Daí pessoal, eu tenho aqui um terreno de 12 metros de frente por 30 metros de profundidade onde vou construir uma casa térrea com três quartos sendo um suíte, além de garagem para dois carros, lareira, área gourmet, piscina e vou te mostrar tudo isso passo a passo. Antes de mais nada, eu estou deixando alguns recuos, sendo recuos de um metro e cinquenta em cada lateral e cinco metros aqui na frente e um recuo de sete metros e cinquenta aqui nos fundos onde vou colocar uma piscina depois. Eu vou começar pela garagem, uma garagem que mede cinco metros por cinco metros e dez e que permite abrigar dois carros. Aqui eu tenho um pilar de sessenta por sessenta e ao lado uma pequena varanda que dá acesso a casa, onde temos este pequeno hall de entrada e fechando aqui, na parede da garagem, criamos um lavabo, que vai atender a parte social da casa, que no caso é toda essa parte onde teremos salas de estar e jantar com a cozinha conjugada com a sala. O hall ficou com um metro e vinte por um e vinte e cinco e o lavabo tem um e cinco por um e sessenta e cinco. E avançamos para cá três metros e oitenta e cinco, sendo que aqui teremos uma lareira que diminui esse espaço para três metros e sessenta e cinco. Aqui nessa parede temos uma grande janela que vai do piso ao teto e a lareira fica a um metro e oitenta dessa parede e tem um metro e quarenta e cinco de largura. E a sala fica nessa posição com a TV acima da boca da lareira. Uma sala ampla e confortável, onde poderíamos dispor os móveis de outras formas também. Seguindo em direção aos fundos, vem a sala de jantar, que é composta por uma mesa para seis pessoas, mais este móvel de apoio. Aqui temos essa janela com um peitoril de cinquenta centímetros. E logo aqui do lado, uma janela de um e sessenta por um e vinte, onde teremos a cozinha. Com o fogão aqui, e dando sequência, essa bancada com algumas banquetas. E nessa parede, um armário tipo uma cristaleira. Aqui tem uma porta-janela que leva para a área gourmet que veremos logo mais. Antes vamos ver a parte mais íntima da casa, que forma os quartos e banheiros, e que acessamos por este vão. Nesta parte das salas e cozinha, estou usando um porcelanato, sendo que a partir daqui, vou usar um piso laminado de madeira. Como vimos, o lavabo está aqui, e nessa sequência, temos o primeiro dormitório, que mede três e sessenta e cinco por dois e noventa e três. Tem uma janela aqui, afastada setenta e cinco centímetros dessa parede, que mede um e sessenta por um e vinte. E o quarto ficou com essa configuração. Com a cama, roupeiro, TV e mesa de estudos. O segundo quarto é igual a este, porém está espelhado, ou seja, rebatido, ou ao contrário. E com esse afastamento de um metro e trinta e cinco entre eles. Onde tem esse banheiro, que atende aos dois quartos. Um banheiro com três metros por um e trinta e cinco. E aqui, mais ao fundo, o terceiro quarto, que na verdade é uma suíte. O banheiro fica aqui neste canto e tem um metro e quarenta por dois e cinquenta. Sendo que aqui sobra um espaço de três metros. E aqui temos cinco metros e trinta. Com dois e vinte desse lado. Dessa forma, temos os móveis da suíte da seguinte forma. Com cama, essa mesa de estudos, móvel da TV e aqui um grande roupeiro que vai de encontro à porta do banheiro, formando uma espécie de closet. Na suíte, também temos uma janela de um metro e sessenta por um e vinte. E as janelas do banheiro tem sessenta por sessenta. E as portas dos banheiros tem setenta por dois e dez. E as portas dos quartos tem oitenta por dois e dez. A porta do lavabo é um pouco menor, com sessenta por dois e dez. E a porta de entrada tem noventa por dois e dez. E concluindo a casa, temos essa parte, onde teremos uma área gourmet com churrasqueira e essa bancada. E nesse canto, a lavanderia, separada por esta parede, com uma porta de oitenta por dois e dez aqui. A lavanderia ficou com um metro e quarenta e cinco por dois e vinte. A partir daqui, temos treze e oitenta e cinco. E sete e setenta e oito nessa direção. Aqui tem mais um banheiro que dá apoio à área gourmet e também ali fora, onde teremos a piscina. Um banheiro com dois e vinte por um e quinze. Assim ficou a área gourmet depois de imobiliada, sendo que existem outras possibilidades. Aqui nos fundos, teremos a piscina. Uma piscina de três metros por quatro metros. Que possui os seguintes afastamentos dos muros e da casa. Ao redor da piscina, estou colocando um piso antiderrapante. E nessa parte, um deck de madeira que conecta com a área gourmet. E com o paisagismo e demais detalhes, esse espaço de lazer ficou da seguinte forma. Na parte da frente, tem a rampa de acesso dos veículos, formada por placas de concreto. Assim como a entrada para as pessoas. Aqui nessa lateral, estou deixando esse canto um local para a entrada de luz, água e aqui a central GPL. Temos um portão aqui com acesso restrito. Onde somente os moradores da casa e o pessoal autorizado pode acessar. Na continuação, tem essa mureta abaixo com um gradil. Portão de acesso e o portão eletrônico. Aqui existe esse acesso para os fundos, onde também estou colocando um portão de metal. Assim como aqui no outro lado. Sendo que na sequência, temos esse corredor com placas de concreto ou pedra. Que vai até a porta da lavanderia. A minha fossa séptica está localizada aqui, com os seguintes afastamentos da casa e das divisas. E com isso, eu já te mostro como ficou o projeto sanitário da casa, que desemboca nessa fossa. Também temos o projeto hidráulico, que ficou da seguinte forma. Onde o encanamento azul é de água fria e o vermelho é de água quente. E o projeto elétrico é formado por 11 circuitos, que distribuem a energia e alimentam a casa. Nosso terreno ficou com uma área permeável de 86 metros quadrados, o que está bem acima do mínimo exigido. Agora vamos ver como ficou a parte externa da casa, e a fachada. A fachada não possui revestimentos, nem materiais extras. Apenas um jogo de cores com o branco, e dois tons de uma mesma paleta de cores. O que funciona para praticamente todos os gostos. E a parte dos fundos, com a piscina, formando essa bela área de lazer. E avançando para dentro da casa, conectado com a área de lazer, temos a nossa área gourmet. E aqui, na parte da sala, ficamos com um pé direito maior, com 4 metros e 55 centímetros de altura. Na descrição do vídeo, você encontra um link para baixar a planta baixa, com as medidas da casa, gratuitamente, sem cadastro, sem perguntas. E também tem a versão completa, que engloba o projeto arquitetônico, executivo, estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico e sanitário. Mais o arquivo original do projeto, mais as maquetes eletrônicas, ou seja, tudo o que você precisa para construir essa casa. A versão completa, obviamente, é paga, mas durante um período limitado, vai estar disponível por um valor que jamais você encontrará outro igual. Valeu para quem assistiu até aqui, espero que tenha valido a pena, um abraço e até a próxima. E até a próxima.